Olá malta, como é que vai? Seja bem-vindo ao episódio número 238 da nossa série Single Player. E bem, no início do episódio venho já avisar-vos que eu estou a gravar isto aqui com antecedência. Eu já falei há dois episódios atrás, falei no último episódio e vou falar neste aqui também, porque eu nesta altura ainda devo estar no Dubai. Este episódio aqui está a ser gravado no dia 17 e vai ser no dia 27, portanto estou a gravar com muita antecedência mesmo. Antes de começarmos, eu tenho aqui este Enderman, eu tenho que te dar alguns comentários a dizer Luís, tu não consegues prender os Endermanos, porquê é que vais pôr os Endermanos? Conseguimos sim, vejam só aqui o Jacinto, ele está aqui há muito tempo neste carrinho, ele não sai embora, ele gosta de estar aqui, estes fortes aqui, que já não fazem aqui falta, agora que eu penso nisso, temos ali uma sala de fernalhas gigantes e o que é que está aqui estes fortes aqui a fazer, meu? Tirar isto aqui já. Ok, vamos começar aqui com o Zoo, como eu já vos disse, eu estou a gravar isto aqui com muita antecedência, no momento que eu estou a gravar isto aqui ainda é o nosso último episódio, portanto eu ainda não sei o vosso feedback, apesar de eu já conseguir prever no futuro, eu já estou a prever que alguns de vocês gostaram, outros não gostaram, e sim, eu tenho a certeza, como eu disse, eu não consigo agradar a todos, mas bem, eu depois já trato disto noutra altura, hoje eu tenho que me despachar para que este episódio fique pronto, antes de eu ir embora para Dubai, apesar de eu neste momento já estar lá, está muito confuso, está mesmo muito confuso, e bem, eu vou fazer duas shalas neste episódio, mas eu ainda não sei bem quais é que vou fazer, sei que vou fazer uma do lado esquerdo, e devo fazer também uma do lado direito, para que a gente comece a expandir aqui mais um pouco o jardim, e eu acho que é falando de jardins, eu vou deixar aqui uma espécie de uma estradinha, esse mesmo, eu vou deixar uma espécie de um jardinzinho aqui bem grande, eu sei que a estrada, eu sei que a estrada depois quero que venha assim na diagonal, portanto eu devo, hum, eu vou já, eu acho que vou já aqui marcar aqui como é que eu quero a estrada, ok, desta maneira já fico aqui com um pequeno jardim aqui no meio, fica aqui uma espécie de uma pequena ilha, até posso colocar aqui uma espécie de um lagozinho, algo do género, e agora vou então fazer aqui outra jaula, e eu acho que como nós estamos a começar aqui com os animais de estimação, posso dizer assim os animais do campo, eu acho que a seguir vou fazer a ovelha, e talvez faça também o coelho, eu vi muitos comentários, mesmo muitos comentários de vocês dizer que vários jesús, e eu sei, eu também vi lá no jesús de Lisboa, mas vários jesús, que é uma zona para animais da quinta, e esses animais estão todos juntos, é o caso de lá em Lisboa, estão galinhas, estão porcos, e também ovelhas e cabras todas juntas lá no mesmo recinto, mas não é esse o objetivo que eu quero neste zoo, o objetivo deste zoo é ter todos os mobs em cada uma das suas celas, e talvez também algumas variantes dos mobs também em celas diferentes, ok, para as ovelhas, eu acho que achei aqui um local ideal, vejam só que há estas árvores, eu não vou estar a destruí-las porque elas estão aqui todas gigantes, mas acho que vai ficar mesmo muito bonito, mas bem, para as ovelhas eu vou começar a fazer aqui o recinto delas, eu vou ter que fazer, eu acho que estou a fazer sempre os mesmos círculos, agora para as ovelhas eu vou tentar fazer um pouco maior o círculo, tentar fazer algo diferente para que não seja sempre a mesma coisa. Fiz aqui um bocadinho de progresso e agora sim já temos aqui este recinto pronto para trabalhar nele, eu inicialmente eu queria fazer este recinto para as ovelhas, mas já decidi fazer para os coelhos, eu entretanto já fiz aqui uma espécie de uma toca, onde os coelhos depois vão aqui se esconder-se e vão fazer aqui os ninhos, e vão aqui dormir no cantinho, mas bem, vamos começar a trabalhar no recinto, eu sinceramente eu não tenho assim muitas ideias para ele, eu não fiz nada em criativo como nos outros recintes eu tenho feito em criativo, e tenho visto mais ou menos como é que eu quero fazer, mas como neste episódio eu estou mesmo assim um pouco apressado, um bocadinho, ok, porque aqui há alguns materiais, eu tenho assim uma vaga ideia do que eu quero fazer, primeiro tudo, os coelhos adoram cenouras, certo? Então vamos fazer aqui um pequeno campo de cenouras, eu acho que também vou fazer aqui um pequeno laguinho, eu não vou fazer uma cascata como tenho feito, vou fazer algo diferente, bem, eu decidi fazer este chão aqui de madeira, eu não sei porquê, eu sinceramente eu não sei porquê, mas vai dar aqui um detalhe interessante, vamos ver no que é que isto vai dar, para ficar aqui algo diferente, vamos imaginar que isto aqui é, é aqui uma areia assim com umas falhas, vai ficar algo deste género, é aqui muito bom, eu também vou experimentar a colocar aqui algumas canas, algo deste género, eu também ainda só tenho aqui duas, quando elas crescherem, eu depois coloco aqui algumas linhas para que elas não passem o limite de crescimento, já que eu tenho aqui esta água, eu vou ter que aproveitar e colocar aqui algumas cenouras, eu acho que vou colocar aqui algumas, assim meio calcalhas, é o preço de recente, é sem dúvida que eu quero ter aqui a árvore bem grande, para que eles possam camuflar, para que eles possam comer aqui a arvinha também da boa, não só aqui as cenouras, mas também aqui a erva, e bem aqui, aqui na entrada da toca deles, vou colocar também aqui, assim umas árvores aqui bem grandes, para que isto fique quase camuflado, para que não se note, e em falar em camuflado, eu acho que também vou utilizar umas folhinhas, ou de por menor que eu acho que ficava aqui bem engraçado, vocês estão vendo que eu tenho aqui esta árvore bem grande, e uma árvore bem grande, tem que ter umas raízes bem grandes, então vamos fazer com que as raízes saiam talvez por aqui, terminei aqui o habitat dos coelhos, eu acho que ficou mesmo muito bom, digam-me a vossa opinião, eu gostei bastante como as folhas ficaram aqui, especialmente porque eu ainda não tinha utilizado assim nos recintes, eu só tinha colocado no chão, para colocar alguma iluminação, mas assim em termos de arbustos, posso dizer assim de folhagem, eu acho que fica mesmo muito bom, e agora a única coisa que falta fazer, é trazer para aqui os coelhos, a outra coisa que eu quero fazer, mas eu acho que vou deixar para outro episódio, porque eu ainda não tenho assim, grandes planos de como fazer, bem mais tarde vou colocar aqui um pormenor, eu vou tentar colocar aqui uma espécie de uma vitrine, onde as pessoas podem ver os coelhos aqui dentro da toca, vou colocar aqui um tipo vidro castanho, pelo menos essa é a primeira ideia que eu tenho, colocar aqui uma espécie de uma filhinha de vidro castanho, e as pessoas podem ver o que é que os coelhos estão a fazer aqui dentro, até posso pôr aqui uma espécie de um instareg, mas bem, se vou deixar para outra altura, porque eu não pensei bem como é que vou fazer isso, falta pôr aqui uma filhinha, e agora sim eu vou buscar os coelhos, se eu não me engano há 4 tipos de coelhos diferentes, 4 cores diferentes, e se nós lhe dermos uma name tag, ele ainda consegue outro tipo de pelo, portanto eu agora vou começar a buscar os coelhos, eu sinceramente não sei quando é que eu construí isto aqui, mas eu já fiz já há algum tempo, eu acho que foi quando eu fiz uma pausa no jogo, depois quando eu voltei, decidi tentar fazer isto aqui, isto aqui foi uma tentativa, assim um bocadinho má, de fazer o zoo aqui espalhado pelo meu mapa, eu primeiro tentei fazer aqui os coelhos, depois coloquei ali umas aranhas super heróis, mas eu não gostei muito do conceito, de como eu estava a fazer isto aqui, apesar de vocês verem que isto aqui parece aqui quase um zoo, eu acho que até coloquei aqui o nome de algum inscrito, não, não coloquei, eu acho que isso aqui eu coloquei, mas acabei por não colocar, os coelhos conseguem assaltar estas vedações, e então eles escaparam, eles fugiram todos, por acaso eu não sei quantos coelhos é que eu tinha aqui inicialmente, mas eu sei que há muitos coelhos espalhados aqui nesta área, olha aqui, olha aqui outro de outra cor, anda cá aqui, isto aqui é muito bom, é como se eles estivessem aqui selvagens, por acaso é uma coisa muito boa, mas eu não os posso deixar aqui, porque eu não tenho mais news, eu posso criá-los, olha aqui outro, olha aqui outro, o que é que tu estás aqui a fazer? Bem, 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 onde é que tu andas senhor? Vem cá aqui, mais outra cor, eu acho que estas são as quatro cores, e os coelhos, ai, aquilo veio, veio lançado, onde é que eles estão? Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, sejam muito bem vindos ao vosso novo lar, vocês aqui nunca mais vão passar fome, Venham, bora lá, vou ter que tirar já daqui este bloco, senão eles vão se embora, eu espero que nenhum morro com, ok, nenhum morreu, bom sinal, bem, é agora, eu vou ter que criá-los, e eu espero que eles não se foquem em alguns por aqui, porque o Minecraft é bugado, e eu já quase estou a ver o que vai acontecer, mas bem, eu espero mesmo que eles não se foquem, por favor, bem, vamos lá ver se eles conseguem fazer aqui mais umas corzinhas, coelhinho, tu aí não ficas nada bom, ah, eles também se seguem, eu sinceramente não sabia que eles seguiam cenouras, e para ser ainda mais sincero, eu ainda não mexia assim muito com os coelhos desde que eles saíram, e essa é uma verdade, qual é que vai ser a vossa cor? Um pretinho, boa, agora este aqui vai ser com amarelo, e eu espero que saia, não amarelo, porque amanhã nós já temos dois, boa, é isso mesmo, agora o próximo passo é ter aqui um branquinho, e ele é ali pequenino, veja só ali pequenino, veja só ali pequenino, pá, estes coelhos são demais, mas espero que eles não façam aqui um parkour maluco, e façam isto, porque senão eles vão escapar, eu espero bem que não, se haver alguns coelhos aqui soltos, eu já sei a razão, mas bem, aqui é, o recinto dos coelhos está feito por hoje, eu fiquei muito contente, só que os coelhos são muito engraçados, veja só aqui os pequeninos, parecem umas pulgazinhas aqui de um lado para o outro, e aí o recinto dos coelhos está feito por hoje, o recinto dos coelhos está feito por hoje, o recinto dos coelhos está feito por hoje, e aí o recinto dos coelhos está feito por hoje, mais um pouco do progresso foi feito, e o nosso zoo está a crescer, lentamente, mas está a crescer bastante, eu tenho então aqui mais de um recinto, este aqui vai ser o recinto das ovelhas, e para as ovelhas eu tenho aqui umas ideias, neste momento vocês estão a ver a minha imagem na tela, e normalmente as cabras gostam bastante de subir, essas casinhas e saltar, e essas coisas, infelizmente isto aqui não são cabras, mas são ovelhas, mas pronto, está lá muito perto, está lá muito perto, e então eu acho que vou fazer aqui estas casinhas, para que as ovelhas, entre aspas, consigam saltar e brincar, e vai ser aqui uma espécie de um recreio para as ovelhas, vou tentar fazer aqui algo diferente com elas, passou-se aqui mais um bocadinho, eu fiz aqui um pouco do progresso, e por acaso eu gostei muito de como ficou, vejam só, vejam só aqui a casinha das nossas ovelhas, está muito engraçada, eu acho que vou ter que colocar aqui mais algumas folhas, para dar assim um ambiente bem mais natural, mas eu gostei bastante como ficou aqui a casinha, elas podem vir aqui para cima a brincar, ainda podem também subir por aqui, e ficam aqui bem no topo, esta sala sem dúvida que é bem diferenciada das outras, eu talvez ali para as galinhas também faça aqui uma espécie de uma casinha destas, para que elas consigam pôr os ovos, eu acho que vai ser uma coisa engraçada, eu quero fazer uma coisa que também ainda não fiz nas outras salas, e a tentar implementar aqui outro tipo de elementos naturais, eu acho que vou tentar fazer isso, utilizando aqui uma espécie de umas rochas, aqui as pedras no chão sem dúvida, que já dão aqui um pormenor totalmente diferente, e eu realmente estou a gostar bastante como isto está a ficar, eu também eventualmente vou adicionar aqui a ovelha de jeb, aquela ovelha que fica sempre a mudar de cor, mas eu acho que vou tentar implementar aqui nesta cela, como uma espécie de um inserego, eu não sei bem como, mas eu vou tentar fazer, eu estava a pensar em fazer talvez um balão de ar quente, alguns por aqui, e algumas destas ovelhas penduradas nesse balão de ar quente, mas bem, se eu depois vou ver na outra altura, eu agora só vou adicionar aqui alguma filhagem, e também aqui algumas ervinhas, e depois vou buscar as ovelhas, eu realmente estou mesmo sem tempo, eu só tenho mais agora umas horinhas, para acabar este episódio e para editar-lo, seja muito bem-vindos à vossa casinha humilde, ou seja, agora podem aqui pelar, podem divertir, podem fazer o que quiserem, e vocês vão durar, certamente que vão, mas bem, temos então aqui a jaula das ovelhas, como eu vos disse, eventualmente eu vou também fazer qualquer coisa, para o easter egg desta ovelha, e este aqui é então o recinto das ovelhas, eventualmente eu posso fazer algumas alterações, não pensem que por eu já ter feito os recintes, eles estejam concluídos, porque não, aqui o recinto das galinhas, já depois eventualmente também quero adicionar mais algumas coisas, eles ainda não estão completamente concluídos, lembre-se disso, em relação aqui ao easter egg dos coelhos, eu agora vou buscar umas name tags, e vamos então testar, eu acho que o nome é Thompson, se eu não me engano, onde é que eles estão? Ah, eles estão todos aqui neste cantinho aqui a pular, eu acho que o nome é Thompson, mas eu tenho que ir ver a wikipedia, porque eu realmente não me lembro, os coelhos já foram adicionados há algum tempo, eu diria talvez já há dois anos, será que já há dois anos que foram adicionados, eu agora vou à wikipedia e vou ver essas coisas, bem, eu acabei de vir da wikipedia, a sério, vocês não têm noção como o tempo passa, vocês, meu, é incrível, quando vocês são mais velhos, eu sei que há muita gente que vê, que vê isto que é também da minha idade, de 21 anos, há malta mais nova, maioritariamente um bocadinho mais nova, mais ou menos das idades que eu tenho, nas estatísticas, como assisto mais entre os 16 e os 18 anos, e bem, vocês, vocês agora devem estar a acabar a escola, eu digo-vos uma coisa, quando a escola acaba e vocês começam a trabalhar, o tempo, o tempo acelera, já há quatro anos que os coelhos foram adicionados, há quatro anos, eu sinceramente, eu ainda não sei que a gente se conhece muito com os coelhos, há quatro anos, meu, é incrível, e bem, eu também vi que há seis variantes de cores, a mim estava a faltar o coelho completamente branco, e um coelho também completamente castanho, portanto, eu vou até aqui pescá-los, eu devo ter algures aí no mapa, eu vou à procura deles, em relação ao easter egg, eu disse que era Thompson, mas é Toast, isto aqui é a memória, um dos desenvolvedores do jogo, ele tinha um coelho que chamava-se Toast, e bem, nós vamos dar então, duas name tags a um desses coelhos, e vou dar a qual? Ora, nós temos, nós temos, três pretos, eu acho que vou dar, a este preto aqui, onde é que há aqui? se eu conseguir dar-lhe, será que eu, espera, eu já sei, vamos pôr aqui as cenouras de uma mão, vou pôr aqui as name tags noutra, e eu acho que agora vou conseguir dar, certo? Eu acho que agora vai dar, vejam só aqui, está direito, está aqui o Toast, e está aqui o Toast, e conseguimos aqui mais uma varante de cores, aqui bem engraçado, os meus olhos estão muito estranhos, vejam só ali os olhos, e será que eles conseguem se reproduzir? Eu acho que estes aqui conseguem se reproduzir, mas vão dar a cor, dos coelhos que eram antigamente, bem, estes aqui conseguem, e vocês também, eu vou estar a reproduzi-los, e vou então buscar também, os coelhos das outras cores, agora é coelhos castanhos e brancos, bem, eu tenho a certeza que há coelhos alguros, aqui espalhados pelo castelo, eu não sei como é que eles vieram cá parar, porque os coelhos que eu tinha, os coelhos estavam aqui nesta área, que eu já vos tinha mostrado, mas eles vieram parar aqui dentro do castelo, eu tenho quase a certeza que há algum, alguros por aqui, não, aqui está um papagaio, e aqui, aqui está um coelho destes aqui, olha aqui onde é que eles estão aqui nas cenouras, eu estou, vejam se eu estava aqui a atacar as cenouras, meu, seus molandros, então vocês estavam com fome, bem, eu já estou a ver que está aqui o branquinho, e agora só preciso encontrar também um castanho, anda cá, anda cá, está aqui o castanho, é este aqui, não é? Ou seja, andam aqui nesta área, molandros, está aqui o castanho, e aí encontrei, aquilo que eu tinha lá na época não era castanho, está aqui, agora sim, já temos aqui as seis variantes, mas bem pessoal, é assim que eu vou me despedir por hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu também quero que vocês compreendam que eu tive que gravar 3 episódios, em apenas 5 dias, e portanto eu não tive assim muito tempo, para fazer outro tipo de coisas, no entanto, eu espero que vocês tenham gostado, já sabem, o próximo episódio eu já devo estar em casa, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e nos vemos na próxima, tchau! venha cá se vocês malandros, se eu vos apanho, se eu vos apanho, venha cá, venha cá se eu vos apanho, venha cá aqui, venha cá se eu vos apanho, venha cá se eu vos apanho, verá, venha cá se eu vos apanho venha cá se eu vos apanho. pesquinha,